Olá meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, mais uma vez eu te recebo para mais um conteúdo para que você possa estar meditando e deixando aqui a sua opinião, dessa vez uma irmã, ela tem um despertamento muito forte, vocês viram na thumbnail daqui do vídeo, na capa desse vídeo é de arrepiar o que ela falou e nem todos gostam de ouvir, por que que eu coloquei esse título, por que muitas pessoas não gostam de ouvir algo desse tipo, do que esse vídeo proporciona, mas nós sabemos que o Senhor, Ele está às portas e Ele está pronto para poder buscar a sua igreja e Ele está avisando, alertando, Ele está ainda dando condições para que o povo venha a ter um despertamento muito grande, para que muitos não venham ficar, preste bem atenção no que essa irmã vem relatando, não sei se muitos vão compartilhar, eu espero que compartilhe, espero que você deixe o teu like, o seu joia, comente, até mesmo se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, porque quando você faz isso, você está ajudando, abençoando esse canal a ficar mais fortalecido e o nome do Senhor será glorificado e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também, preste bem atenção, não vamos perder tempo, já vamos direto para o vídeo, mas reflita, analise, preste bem atenção o que essa irmã vem relatando e depois você tire as suas conclusões, preste bem atenção. Uma experiência que eu tive hoje à tarde e que eu estou impactada de verdade, eu estou gravando esse vídeo à noite, eu tive a experiência com Deus, hoje à tarde eu não sei nem o que falar para vocês, eu não sei nem como dizer para vocês aqui nesse vídeo, como eu tive essa experiência com Jesus, eu fico impactada, eu tive uma visão de Jesus hoje à tarde e o que eu vou falar aqui, gente, é só para quem crê, só para quem tem fé, eu não iria inventar uma coisa dessa, eu sei muito bem o que eu vi e ouvi e essa não é a primeira vez que eu tenho experiências com Deus, mas essa visão que eu tive de Jesus, essa experiência que eu tive com Jesus foi tão forte porque eu nunca vi Jesus daquele jeito que eu vi na visão. Eu estava fazendo meu devocional à tarde, quando eu estava em oração, eu lembro que eu estava muito, muito desanimada, gente, eu estava me sentindo muito fraca espiritualmente, eu acredito que eu estava sofrendo retaliação na hora que eu estava de joelhos ali em oração. O Espírito Santo de Deus tomou o meu corpo, me tomou na hora e eu me lembro que foi como se o meu espírito se ligasse com o Espírito Santo de Deus naquela hora, foi como se eu me conectasse com o céu, com Deus naquela hora, foi como se eu me conectasse com o Senhor e meus olhos, minha mente, meu coração voltasse totalmente para o alto, para outra dimensão, foi como se eu esquecesse o mundo, como se eu esquecesse as pessoas ali naquela hora e não lembrasse mais desse mundo, mas eu não sei muito bem, gente, como descrever para vocês, mas eu me recordo que na mesma hora foi como se os meus olhos se abrissem, eu não perdi a consciência, eu não perdi nada disso, eu me lembro de tudo, mas parecia que essa visão foi um sonho, mas eu me lembro de tudo, foi como se eu tivesse sido arrebatada em Espírito e eu me lembro que na mesma hora que meus olhos se abriram, eu tive uma visão e eu vi Jesus, eu vi Jesus e na mesma hora que eu vi Jesus, foi como se ele estivesse na porta do céu, gente, meu corpo tremia, meu corpo tremia na hora que eu estava vendo essa visão, eu me arrepiava todinha, sentia a presença de Deus muito, muito forte no quarto, Deus ele inundou o quarto inteiro com a presença dele, foi como se ele purificasse o ambiente, eu me lembro muito bem disso, e eu me lembro que quando Deus purificou o ambiente, eu não senti medo, eu não senti nada de medo, mas eu senti um pouco, muito temor, eu senti assim muita paz, e Deus ele testificava de que era ele, sabe, testificava de que ele era a verdade, de que ele estava ali comigo, de que era a presença de Deus, porque nada se compara à presença de Deus, nada se compara a Deus, e a gente sabe disso, ali naquela hora ele não precisou falar nada, porque eu senti o amor dele entrando na minha alma, no meu coração, dentro de mim, foi tão bonito, tão bonito que eu vi ali na hora, porque eu lembro que das mãos de Jesus, ele fazia assim como se fosse para me abençoar, e saiu uma luz muito, muito forte, resplandecia uma luz das mãos dele, dos braços, e saiu uma luz assim do buraco da mão dele, porque na crucificação colocaram os pregos, né, nas mãos dele, furaram as mãos dele, mas eu me lembro que saiu uma luz muito forte, e foi como se testificasse no meu coração de que ele era o filho de Deus, não que eu duvidasse, mas testifica no nosso coração de que ele é a verdade, e testificou no meu coração, naquela hora, de que ele está vivo, de que ele é mais real do que eu, que ele é mais real do que o ar que respiramos, de que ele não está morto, de que ele não é uma lenda, mas que ele ressuscitou e que ele está vivo, foi isso que eu senti lá dentro da minha alma, foi como se todo véu caísse por terra, todo desânimo que eu estava saindo, como se saísse ali, e como se minhas forças fossem renovadas, e eu me lembro que eu vi, eu lembro que eu só consegui ver os olhos de Jesus quando eu olhei para o rosto dele, Deus não permitiu, eu vesse assim, com detalhes nitidamente como Jesus era, mas eu me lembro que Deus só permitiu que eu vesse os olhos de Jesus e o olhar de Jesus, e eu me recordo que quando eu olhei para os olhos de Jesus nessa visão, eram muito, muito puros os olhos de Jesus, eu lembro que os olhos de Jesus era como água e fogo, mas que eu sentia uma pureza saindo dele, é como se ele falasse eu sou o verdadeiro amor, e não precisasse falar nada, porque eu olhava nos olhos dele, sentia o amor de Jesus, só de olhar nos olhos dele nessa visão, só de sentir a presença de Deus, só de ter visto Jesus nessa visão, eu sentia que ele é vivo, que ele é real, que ele é o verdadeiro amor, era como se ele falasse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o verdadeiro amor, não existe outro amor, a não ser eu, eu sou o verdadeiro amor, o amor que as pessoas buscam no mundo, elas só vão encontrar em mim, era isso que eu sentia na hora, e eu me lembro que quando eu olhei para os olhos de Jesus, eu vi que na cabeça dele tinha uma coroa, e nessa coroa ela era dourada, e essa coroa ela tinha umas pedras, umas pedras assim na coroa, e eu lembro que saiu uma luz assim, resplandecia uma luz assim da coroa, da cabeça de Jesus, e eu me recordo que na mesma hora eu ouvi a voz de Jesus, é como se a voz dele entrasse dentro de mim, não sei bem como explicar isso para vocês gente, mas a voz de Jesus é uma voz de muitas águas, como diz, como diz na Bíblia, e eu senti quando eu tive essa visão, como se Jesus, ele falasse tudo o que eu falo aqui para você é verdade, eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro Deus, eu estou vivo, as minhas palavras, as minhas palavras são verdadeiras, as minhas palavras são palavras de vida eterna, eu sou, eu sou vivo, eu estou vivo, eu sou real, eu sou a verdade, foi como se ele falasse, o que o mundo diz, o que o diabo diz é mentira, eu te defino, eu sou a verdade, eu te renovo, eu sou a tua força, eu te guardo, eu te protejo, eu estou com você, assim como eu disse no versículo que eu estaria com você todos os dias, eu estou com você, era isso que eu sentia, era isso que eu sentia quando Deus começou a falar isso para mim, e eu lembro que na hora que Jesus começou a falar, começou a falar comigo, eu lembro que ele falou bem assim, eu estou às portas, eu me lembro muito bem o que ele falou para mim, eu estou às portas, e eu estou voltando, eu estou voltando, e a minha volta se aproxima cada vez mais, só não vê quem não quer ver mesmo, e ele começou a falar, me obedeça, avisa as pessoas, avisa o máximo de pessoas, que eu estou voltando, avisa o máximo de pessoas, do que você viu e ouviu dessa experiência, do que eu estou te dizendo aqui agora, avisa e me obedeça, me obedeça, eu me lembro muito bem quando ele falou isso para mim, me obedeça, porque se você não me obedecer, você vai estar desobedecendo a Deus, e ali você vai prestar contas a Deus no dia do juízo, e ali gente, eu senti um temor muito grande, porque no fundo do meu coração eu não queria avisar as pessoas da volta de Jesus, do que eu estava vendo ali dessa minha experiência, eu senti um pouco de medo, porque eu pensei assim, as pessoas vão me achar louca, mas o temor que eu senti a Deus naquela hora, foi como se retirasse esse medo, só de eu ter tido essa visão de Jesus, fez eu ver que eu tinha que avisar as pessoas que Jesus é real, que ele não é uma mentira, que ele não é uma lenda, que a Bíblia é verdadeira, que a palavra de Deus é verdadeira, e de que Jesus ressuscitou, e ele está vivo, e ele vai voltar, foi isso que eu senti, eu tinha que fazer isso como obrigação, eu tinha que obedecer o que Jesus me disse, e eu lembro que na hora que Jesus começou a falar, que era para me avisar as pessoas de que a volta dele se aproxima, de que ele está voltando, eu lembro que ele estava muito, muito arrumado, gente, como noivo mesmo, e que ele estava só esperando mesmo o dia mesmo dele vir e buscar a sua igreja, e sabe, de vir arrebatar a sua noiva, a sua igreja, e eu lembro que, eu lembro que na mesma hora que Jesus falou isso tudo para mim, eu tive uma visão, na mesma hora e vi fogo descer do céu, foi como se passassem cenas assim, eu vi fogo descer do céu, e esse fogo, ele ia em vários locais, em vários lugares, esse fogo ia nas pessoas e entrava nas pessoas, era como se esse fogo era um fogo santo, porque eu sentia que era, era um fogo santo, porque eu sentia que era, como se esse fogo, o fogo do Espírito Santo de Deus, entrasse nessas pessoas, eu não me lembro muito quem eram essas pessoas, eu nunca vi essas pessoas na minha vida, eu não vi com detalhes quem eram essas pessoas, mas eu me lembro que esse fogo entrava dentro das pessoas, mas eu senti que esse fogo não era como fogo destruidor, não era fogo como ira, não era tipo como vingança, mas eu senti que esse fogo era como se fosse um avivamento, um despertar sobre as pessoas, sobre o Brasil, sobre o mundo, eu senti isso como se através desse fogo, houvesse um despertar, libertação, cura, conversão nas pessoas, foi isso que eu senti, e quando eu vi esse fogo, Jesus, ele começou a falar comigo, porque eu ouvi a voz de Jesus na hora, e ele falava bem assim, está começando, está começando, e já começou, e eu senti que esse fogo ia de uma vez em vários lugares, e entrava nas casas, e Jesus começou a falar, está começando, e eu me lembro que na hora que ele falou isso, está começando, ele falou, o que é ligado no céu, é ligado na terra, e o que é ligado na terra, é ligado no céu, foi o que Jesus disse para o discípulo dele, Pedro, e na mesma hora que ele falou isso para mim, ele fez eu lembrar do versículo de Atos, que eu não me recordo agora qual versículo, mas que diz nesse versículo que os jovens terão visões, e os velhos sonharão, e que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne dos seus servos e de suas servas, e que os seus servos iriam profetizar nos últimos dias, e Jesus começou a falar para mim que do mesmo jeito, fala nesse versículo, está ocorrendo no mundo, que esse versículo está se cumprindo, e vai se cumprir cada vez mais no mundo, eu não sei se vocês estão vendo, que muitas pessoas estão sendo despertas, que estão voltando para os caminhos do Senhor, sabe, que estão tendo sonhos, que estão tendo visões na terra, Deus está dando sinais da volta dele, Deus está despertando muitas pessoas, só não vê quem não quer ver mesmo, e muitas pessoas dormem, e eu acredito que Deus está despertando muitos, através dos seus profetas, através de seus servos e de suas servas, quando Jesus começou a falar isso para mim, eu lembro que ele falou, eu sou a tua força, vai lá e avise as pessoas, eu me senti renovada aquela hora, porque eu estava sem forças, realmente, eu não tinha forças para pregar o Evangelho, eu não estava com forças, mas na hora que ele falou isso, foi como se o Espírito Santo de Deus me renovasse, me renovasse de uma vez, e ali eu vi realmente que a nossa salvação não é brincadeira, que a volta de Jesus não é brincadeira, que Jesus não é brincadeira, que Jesus é real, é muito real, e ele está vivo, e ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, eu lembro que na mesma hora, quando ele terminou de falar comigo, ele começou a falar aquele versículo de Apocalipse, que ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o começo e o fim, e ele começava a falar isso várias vezes, e eu falava, Deus não vai embora, não vai embora, porque, gente, a presença de Deus era tão imensa, era tão boa, porque parecia que eu tinha morrido, não dava vontade de voltar para a terra, dava vontade somente de ficar lá no céu, eu só tinha vontade de ficar lá e não voltar, porque era como se a presença de Deus me inundasse ali naquela hora, me enchesse, o amor de Deus, ele me enchesse, mas era como se Jesus falasse, você precisa, você tem que ir lá e falar do meu amor, você tem que praticar as minhas palavras, você tem que praticar o amor que eu estou te oferecendo, porque Jesus, ele estava falando muito comigo, principalmente esses dias, que não adianta a gente pregar o Evangelho, ter vários dons espirituais, a gente tem que praticar o verdadeiro amor de Deus na nossa vida, porque o nosso verdadeiro testemunho é através de nossa vida, de nossas atitudes, de nosso comportamento, não apenas com as nossas palavras, e Jesus, ele tem falado muito comigo, é tempo da igreja despertar, é tempo da igreja se colocar em posição, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de ser crente Nutella, né, que a gente tem que ser crente raiz, Jesus está às portas, e eu vi realmente que ele está às portas, depois que eu tive essa experiência, e Jesus, ele foi falando também comigo com essa experiência, que ele tem visto muitas pessoas distraídas com as coisas do mundo, e ele falou pra mim que o diabo, ele tem distraído muitas pessoas com os prazeres do mundo, ele tem distraído e tem tirado, tem tentado tirar os cristãos, os servos de Deus, da presença de Deus, pra levar pro mundo, pra se desviar de Deus, e levar pro inferno junto com ele, e Deus foi falando pra mim, que do mesmo modo que Satanás tem pressa, porque ele sabe que o arrebatamento está próximo de ocorrer, Deus também tem pressa com os seus, Deus também tem pressa, Deus tem visto, Deus ele está despertando os seus, Deus ele está despertando as pessoas pra ele, pra sua volta, e muitas pessoas dormem, muitas pessoas estão brincando com a salvação, muitas pessoas estão brincando com o nome de Jesus, não é tempo mais de brincar, lave suas vestes, tem um versículo na Bíblia que fala, quem está limpo, que se limpe mais, quem está sujo, que se suje mais, não é tempo mais de brincar, aí você acorde, não é fácil buscar Jesus, não é fácil, você pensa que pra mim é fácil, eu sou falha também, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, só Jesus ele é perfeito, mas não é pela nossa própria força, não é pela nossa própria força que a gente vai conseguir, mas é através do Espírito Santo de Deus que a gente vai conseguir, pois Jesus Cristo é a nossa força, e se Jesus falou que é com a gente todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia de sua volta, é porque ele é com a gente, se ele falou que a gente vai conseguir vencer, porque a gente vai conseguir vencer, porque Jesus ele é fiel, e ele cumpre as suas promessas, ele cumpre o que ele fala, então creia na palavra de Deus, creia no que Jesus diz ao seu respeito, creia no que Deus está falando com você, creia no amor de Deus, creia no sangue de Jesus que foi derramado na cruz do calvário pela sua vida, creia na verdade, pois Jesus Cristo é o caminho à verdade e à vida, quando Jesus falou tudo isso para mim nessa visão, nessa experiência, eu senti no fundo da minha alma que tudo que ele falava para mim era verdade, como se tudo que ocorreu na Bíblia, tudo que ele falou na Bíblia é verdadeiro, é real, não que eu duvidasse, mas o que eu passei ali foi o despertar espiritual, sabe, porque eu estava desanimada, como eu falei, mas Deus me animou ali, foi como se ele falasse, filha, eu não quero ver você dormindo quando eu voltar, eu quero você acordada, eu quero ver você desperta, assim como aquelas cinco virgens prudentes, que fala na parábola das dez virgens, na Bíblia, acho que até em Mateus, ele quer a gente acordado como as cinco virgens prudentes, ele não quer a gente dormindo como aquelas cinco virgens não ajuizadas, que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, ele quer a noiva adornada, santificada, na Bíblia mesmo tem um versículo que fala que só entrará no reino de Deus, aquele que faz a vontade do Deus Pai, sabe, como eu falei aqui, não é fácil, como eu falei, somos falhos, ele é que vai ajudar a gente a permanecer, a perseverar na sua presença, nos seus caminhos, se ele está me usando aqui para alertar vocês, para despertar, para falar com as pessoas sobre a volta dele, é porque Deus tem um propósito na sua vida, e ele não quer que você fique, ele não quer que você fique na tribulação, ele quer que você suba no arrebatamento com ele, Jesus quer que a gente busque ele cada vez mais, que a gente jejue mais, que a gente ore mais, que a gente leia mais a palavra de Deus, que a gente se alimente da palavra de Deus, que a gente venha nos fortalecer espiritualmente, porque na Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, o mundo é mau, e a gente tem visto o quanto o mundo está perdido, eu acredito que Jesus, ele quer apenas te despertar, que essa experiência que eu tive é apenas um alerta, não é para você ficar apavorado ou apavorada, eu tive muito temor com essa experiência que eu tive, e mexeu muito, muito comigo, de verdade, mas eu só falo uma coisa, acorde e vigi mais, Jesus, ele está voltando, ele está forte, isso pode ser até clichê, porque eu estou falando aqui que Jesus está voltando, mas ele está voltando, e ele veio para buscar a sua igreja, ele já está preparado para buscar a sua igreja, se você parou nesse vídeo aqui, eu acredito que não é em vão, Deus, ele quer falar com você, a aparência que eu tenho assim na minha mente de Jesus, é muito, muito bonito, é muito bonito, gente, porque o amor de Jesus é muito puro, é muito, muito puro, puro como de um bebê, como de uma criança, te ama muito, te ama demais, e ele quer, quer você, ele quer você, perseverando, muito bem, meus irmãos, vocês assistiram, agora eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua opinião, o que você acha do que essa irmã relatou aqui, desta visão, desse despertamento, disso que Deus, o Senhor falou com ela, e veio pedindo para que venha passar para outras pessoas, deixe aqui o seu comentário, quero que você comente, compartilhe, se inscreva no canal, você que chegou pela manhã, tarde, à noite, enfim, dê a sua participação, porque quando você faz isso, você está ajudando o canal crescer, e do demais, que Deus abençoe a sua vida, aqui embaixo está passando a chave Pix, do nosso ministério, nós estamos levantando os semeadores da boa semente, se você puder, uma vez por mês, semear uma semente, de qualquer valor, de gratidão, de amor, o que Deus tocar no seu coração, a esse ministério, tudo será revertido para o canal, melhoria, som, qualidade de imagem, iluminação, para trazer um conteúdo melhor para vocês, se não, vocês vão estar só orando por nós, já é o suficiente, mas se Deus tocar no seu coração, contribua com esse ministério, o valor que você sentir no teu coração, e siga no Instagram, Olavo Amaral, e do demais, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos os nossos inscritos, fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz, do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.